Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar um pouco sobre a reforma tributária e os andamentos da reforma no Brasil. Então, já queria pedir para vocês dar uma curtida, se inscrever no canal, então vamos ao conteúdo. O que é a reforma tributária? É o nome dado ao conjunto de alterações feitas na cobrança de tributos em um determinado território. Esses tributos compreendem os impostos, federais, estaduais e municipais, taxas e outras formas de contribuição que são obrigatórias tanto para pessoas físicas, a população no geral, quanto para as empresas em funcionamento. Trata-se, portanto, de uma medida política e econômica que altera a legislação tributária e promove com isso mudanças na forma de arrecadação de tributos de um país. Qual é o objetivo da reforma tributária? Ela serve para modificar a maneira como a cobrança e arrecadação de impostos e outros tributos vem sendo feita no país em que ela é proposta. Nota-se, entretanto, que em muitos casos o montante pago em tributos pela população permanece o mesmo. O que muda é o processo de pagamento de cobrança. Considerando a reforma tributária aprovada no Brasil em 2023, esse mecanismo político-econômico tem como objetivo a simplificação da arrecadação de impostos sobre o consumo e sobre os bens e serviços no território nacional, o que surtirá efeitos principalmente na maneira como a população brasileira paga esses tributos. A reforma tributária de 2023 no Brasil Ela foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados no dia 7 de julho de 2023, por meio de uma PEC. A aprovação do texto da proposta de emenda à Constituição, que determina a instituição de uma reforma no sistema tributário do Brasil, aconteceu após diversas outras tentativas, as quais vinham sendo feitas desde o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988. Economistas e analistas dessa área apontam que a dificuldade em aprovar uma reforma político-econômica dessa magnitude sempre envolveu os conflitos de interesse, em especial aqueles entre as diferentes esferas de arrecadação de tributos, que são federal, estadual e municipal. A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados em 2023 também foi pautada inúmeras vezes, passando por longas discussões e alterações em seu texto. O que muda com a reforma tributária de 2023? Ela tem como os principais objetivos basicamente a simplificação da cobrança de impostos no território nacional e a implementação de um sistema mais transparente para que a população brasileira saiba o destino de sua contribuição. Na primeira fase da reforma tributária, as mudanças vão incidir nos impostos referentes aos bens e serviços e também ao consumo. Nesse sentido, a principal alteração é a unificação de cinco diferentes tributos. É essa a principal mudança. Desses cinco, três deles dizem respeito a impostos e contribuições federais, enquanto os demais são arrecadados nas esferas estadual e municipal, conforme indica a tabela. Com a aprovação do texto da reforma tributária após a sua implementação, esses cinco tributos serão substituídos pelo Imposto sobre o Valor Adicionado, ou IVA, que se divide em CBS e IBS. Além disso, haverá a criação do Imposto Seletivo Federal, que tem como principal objetivo diminuir o consumo de substâncias potencialmente danosas para a saúde humana e também para o meio ambiente. Na tabela a seguir, há o quadro dos impostos a serem pagos pela população depois da implementação da reforma tributária aprovada em 2023. Outra importante alteração que será introduzida com a efetivação da reforma tributária diz respeito à destinação dos tributos. Os dois novos impostos sobre os bens e serviços terão seus respectivos valores revertidos para a localidade, estado, município, de destino, isto é, para onde o bem foi adquirido ou para onde o serviço foi prestado, e não mais na sua origem, onde o bem foi produzido. O texto da reforma tributária prevê a aplicação de uma alíquota única tanto para o CBS quanto para o IBS. Ainda assim, haverá uma distinção quanto aos setores sobre os quais essa alíquota recairá. Setores de grande importância para a população brasileira, como educação, saúde, cultura e transportes coletivos, terão alíquotas reduzidas. No caso dos produtos pertencentes à cesta básica, a alíquota será zerada. Pessoal, eu pergunto para vocês, será que vai ser realmente reduzido esses impostos? Eu acredito que muito provavelmente aumente esses impostos. Quando a reforma tributária de 2023 entrará em vigor? Como vimos anteriormente, a reforma tributária foi aprovada em 2023. Entretanto, antes que as mudanças propostas entrem plenamente em vigor, ainda é necessário um período de testes e de transição para que as alterações sejam implementadas de forma gradual no sistema tributário brasileiro. A implantação de uma alíquota única para o IVA será a primeira medida de teste, com o abatimento sobre os tributos que esse imposto único substituirá. Estima-se que o CBS será o primeiro novo tributo a se tornar efetivo até 2027, seguido pelo início da aplicação do IBS em 2028. Todo esse processo de transição deverá ser concluído até o ano de 2032 e a reforma se tornará efetiva em 2033.